Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o quarto episódio de South Park, a fenda que abunda a força. Bom, tenho que ir nessa missão de falar com o padre, então vamos lá falar com o padre. Padre, a gente se viu no jogo passado, padre. Não fique esquecido. Olhe o caminho justo ou prefere o caminho do meio? Não vamos falar da terceira alternativa. Espero que seja uma solução, não um problema. Dê o primeiro passo, meu filho, entrando nessa câmara de meditação que vai lhe permitir confrontar os seus medos mais profundos. Encare seus medos, criança. Encare seus medos. Seu pai comeu a sua mãe. Você tem medo do discoro? De câmaras? Da coração? Ah, oi, eu estou na sua imaginação. Eu sou um padre católico amigável que gostaria de conhecê-lo melhor. Sim, isso mesmo. Eu também estou na sua imaginação. Prestes a te fazer uma massagem nos homens. Já pensou que um dia sentiria algo assim? Deixe eu só ajustar a luz aqui para a gente conseguir pegar os visuais com isso. Opa, bora lá então. Bora derrotar os padres. Os padres do mal. Espera aí. Eu vou sair da área para não tomar o ataque, para não sofrer dano. Não quero sofrer dano, pessoal. Não quero. Eu vou pular meu turno. Vamos dar as mãos e cantar com baiá comigo? Ok, agora ele vai tocar para casa. Ai, para com essa brincadeira. Beleza. Agora, prepara então. Toma. Aí. Também é nossa. Eu vou sair de onde você estiver. Estou muito ruim. Eu estou quase pronto para descobrir, com amor de Deus. Tá bom então. Aqui é perigoso. Então eu vou aqui, ó. No quadrado. Hum, não. Ah, bolinha. Pior que eu me fi. Ah, agora eu me estripei, cara. Cai bem na zona de ataque do bicho. Eu tenho o amor de Deus aqui. Quem vai querer receber? Ah. Me dei mal. Tá bom, estou pronto para preencher sua vasilha. Tá bom, estou pronto para preencher sua vasilha. Ah, bate em mim. Isso. Não seja tímido. Precisa se esconder. Ai, deixa aquecer aqui. Vamos dar as mãos e cantar kumbayá comigo. Ai, para com essa brincadeira. Aqui é perigoso, cara. Vou para cá. Aí, gostei disso. Vem aqui, garotinho. Vem aqui brincar. Eu estou quase pronta para te abrir, por favor de Deus. Tá, agora aqui está... Bom, agora eu vou para cá. Agora eu me dei mal, porque eu vou tomar um ataque do bicho aqui, ó. Todas as crianças merecem o amor de Cristo. Agora não se mexa. Aceite as mãos de Deus. Não me mate. Morri, sabe? Eu morri, cara. Eu nem estou aqui, cara. Bom, vamos de novo para a batalha. Para o combate. Bom, para começar, eu vou ficar aqui, ó. Vamos dar as mãos e cantar kumbayá comigo. Vamos dar as mãos e cantar kumbayá comigo. Muito bem. Eu estou quase pronta para descobrir, com o amor de Deus. Agora eu vou para cá. Ah, eu vou, não, eu vou aqui. O pior é que aqui é fodido. Vai. Vou faltar para aqui, ó. Ah, aqui eu me ferrei, cara. Aqui eu me ferrei. Aceite as mãos de Deus! Minha nossa! Vem aqui, garotinho! Vem aqui brincar! A hélice ergueu sim! Bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou consumir aqui um produto. Pronto, agora sim. Estou preparado para... ...para receber um outro possível golpe. Eu tenho o amor de Deus aqui! Quem vai querer recebê-lo? Eu vou sair daqui, né? Para de ser com o doce! Vou apenas para cá. Ah, vou só para o outro. Pronto. Saia, saia de onde você estiver! É isso aí. Ah, agora aqui é? Ah, tá bom então. Muito bem! Todas as crianças merecem o amor de Cristo! Agora não se mexa! Eu saio! Ha! Eu aqui cheio da graça de Deus e sei ter onde botar! Vem aqui, garotinho! Vem aqui brincar! A hélice ergueu sim! A hélice ergueu sim! Eu tenho o amor de Deus aqui! Quem vai querer recebê-lo? Agora, acho que ele vai se preparar para um golpe fatal aqui. Uma coisa que não te ensinaram no seminário É quando você tem que esperar em lutas com crianças Ah! Minha nossa! Ah! Não vai agradecer pela chance de pagar pelos seus pecados? Você não quer ir para o paraíso comigo? Agora ele vai tomar o golpe final A graça de Deus me enche todo Já era Caralho! Não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem Vocês vão para o inferno sem escalas! Saiam daqui! Isso não é o que a aranha-rainha diga Eu vou rezar dez pau-nossos Ai meu Deus, me sinto mal por tudo isso Quer saber? Um amigo rabino me deu essa figura de macarrão Em tempos difíceis, use ela para chamar o profeta Moisés Boa sorte na sua jornada espiritual Bom, ganhei uma evocação pessoal Depois você tem que ver como que isso aqui vai funcionar, né? É a senha A senha eu desconheço Talvez está no inventário Talvez não Enfim pessoal Opa, a foto com o padre Falamos em breve, quando você estiver pronto para o próximo passo Ah, peraí, peraí, peraí Seria uma honra para mim ter uma foto nossa depois de tudo que passamos Ok, então vamos para a selfie Ganhei mais um amigo Ganhei mais um amigo Ah, é, eu me lembro Se lembra quando os cristãos ligavam para os pobres e doentes? Sim, lembro sim Bom, bom, agora eu vou para a menção da escola, tá? Onde temos mais coisas aqui para fabricar? Aqui ó, figura de macarrão Fabriquei Pronto Troféu Não usarás macarrão em vão Oof Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu falei pra você não fazer a bagunça. Enfim, quatro inúteis, pessoal. Quatro inúteis. Aqui não é. Aqui também não. Deve ser lá em cima. Aqui é o ginásio. Aqui em cima aí tem isso para pegar. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, eu acho que é uma entrevista agora Como eu sou o seu orientador, você pode conversar sobre qualquer coisa, ok? Pois bem, disseram que você quer falar de sexo, né? Ok, eu tenho muita experiência nesse negócio de sexo, ok? Não precisa ter dinheiro Ok, novato, é muito simples quando se trata de sexo Masculino, feminino, outro Masculino Masculino Tá, exatamente, você entendeu Olha, isso pode ficar um tanto confuso, mas presta atenção, ok? Se você nasceu garoto, então você é um garoto cisgênero Ou só cis, ok? Mas bem, você pode ter se tornado um garoto, está entendendo? Se você não nasceu garoto, mas agora se identifica como um Bem, então isso é chamado transgênero, ok? Ou só trans, ok? Então, você se identifica mais como sendo cis ou trans? Ok, pode esperar um segundinho? Preciso ligar para os seus pais Vai ser rapidinho Hum, oi, aqui o Sr. Mack, o orientador pedagógico Sim, oi, tudo bem Seu filho está aqui na minha sala E bom, ele acabou de me dizer que é cisgênero Isso quer dizer que ele se identifica com o sexo com o que eu sei Ah, vocês já sabiam Não, tudo bem Eu só queria que vocês soubessem que ele tinha outras opções Mas não, sabe, não é obrigatório seguir sempre a primeira opção que lhe deram, ok? Sim, não, mas ótimo, está ótimo Acho que, com certeza, talvez posso dar conta daqui pra frente Muitíssimo obrigado, ok? Tchau, tchau, ok? Bom, fico feliz por essa conversa Sendo do sexo masculino e cisgênero Eu sei como é difícil viver num mundo com um menino que escolhe amar alguém do sexo oposto Mas lembre-se, amor é amor Mesmo se você for um cara que gosta de peitinhos, ok? Olha só, pouco a pouco Nossas Nossas informações básicas vão sendo preenchidas Acabou, sei isso Acho que os alunos do Fundamental se identificam comigo porque eu sou legal, ok? Não, está bom então Falou Ou então, vamos nessa Ora, ora, ora Olha só, um garoto sem gênero A gente não gosta do seu tipinho por aqui Vamos dar boas-vindas a essa coisa Eita, porra, sério? Bora então, bora para o duelo Cambada de... Feio Agora vai ser com mosquito, hein Olha o mosquito Agora você me deu Não dá para matar o que não se vê América Amia ou vai levar um chute no cu, socialista Está confirmado Bater em vocês com certeza foi a decisão certa Puta, velho Mas foi um ataque medonho, cara Muito ridículo Não dá para matar o que não se vê Basta isso sem revidar, bundão Se você tivesse lido a Constituição Ia entender que é meu dever patriótico foder você Minha vez Soco impetuoso Soco, hein Tá louco Não vai precisar levar pontos Alguém me acorde conforme a minha vez? Alguém me acorde conforme a minha vez? Então, agora vai o mosquito É só um gostinho do seu futuro Hum, delicioso É, deixa eu ver falta só Isso vai deixar umas marcas Tudo bem, Super Craig? Sim, tudo bem pra caralho Aqui vou eu Toma esse foda-se pra vocês Cada soco faz um saco dele se acumular numa área da pele, Super Craig Prontinho pra beber Que nojo, cara Isso deve resolver o primeiro Se preparem para o enxame Agora o super ataque Do homem mosquito Bom, não foi perfeito Mas foi bom Ah, que merda Sério que fez isso? Deve ter doído, cara Tá bom, então Morreu Morreu Não me arrependo do que eu vou fazer Novato, você tem se saído muito bem Volte ao esconderijo do Gostini Acho melhor a gente aprimorar o seu personagem Cama e desligo Tá, vamos falar com o Gostini, então O esconderijo Onde fica o esconderijo Preste atenção, cara Eu já poderia ter tirado milhões de selfies É sério Aqui, ó Então vamos pra cá Até mais, Novato Me chama quando quiser chegar a um lugar de forma veloz Me chama sempre que quiser chegar a algum lugar de forma veloz Me chama sempre que quiser chegar a um lugar de forma veloz Bom Olha o que isso Eu vou aqui ter que ver se a missão do carro tá pronta Pra eu resolver Ah, tá, tenho aqui de noite Ok Então de noite eu vou 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 lhe fazer tocar Bom, então vamos pra missão aqui Origens parte 2 Vou lá falar com o Cartman Deve tá lá embaixo Vai ser Vai ser Foder Mãe Pronto Cá estou Mestre com a Shin Ah, e aí Como estão as coisas lá fora Bom, bom Eu acho que você tem potencial E eu vou promover você a ajudante de alguém ou algo do tipo Parabéns Eu só queria conversar um pouco sobre o seu super-herói Ahm Pra ser sincero, ele é uma bosta Eu acho que talvez valha a pena escolher uma segunda classe Vamos pegar outra habilidade pra você Que tipo de habilidade você tá aprendendo de sonar no seu super-herói? Brutalista Energista Elementalista Ciborgue Telepata Telepata Ah, que telepata Ok, voltamos para a noite fatídica Pessoal Acordei Olhei Olhei no espelho E o que? Tá, vamos pro espelho Mais bandidos, pessoal Mais malfeitores Então acionou o seu poder recém-descoberto Você é um super-herói, Telepata Você tentou ficar focado e se preparou para mim Os inimigos tinham força, mas você tinha mente E usou isso pra criar um escudo psíquico Você vai ficar aí sentado pensando? Que tal pensar nisso? Mas que? O que deu nesse moleque? Outro elemento Uau Agora triângulo O que? O primeiro intruso tenta sorte mais uma vez Mas os ataques dele não conseguem atravessar sua barreira mental Mas que poder é esse? Ainda só que influência de purpurina mental O maior dos indústios atacou o próprio colega Ei, o que você acha que está fazendo? Não sei o que estou fazendo Viu? Os ataques dele não conseguem Eu também trouxe energia mental Para enfraquecer ainda mais os ativos Eu acabei de receber o troféu O mestre da manipulação Seria um estudo Agora o super-ataque? Não entendi, não entendi, mas beleza Ah tá, eu acho que eu faço super poder Digo, no caso eu fico mais forte Ou então me regenero, sei lá Nem eu, ah! Decidiu que era hora de parar de brincar Focando sua energia mental outras coisas Soltaram uma enorme rajada de sangue Pasta a bolinha e X Beleza Muito bem pessoal Já se nasce um super herói Você viu seu pai? Comendo a sua mãe Da além de antes, você teve que viver com isso Você estava ocupado demais quando me veio E fez tirar seu pai de cima da sua mãe Que coisa horrível Eu sinto muito Eu sei que você quer saber o porquê Porquê seu pai estava comendo a sua mãe Mas você vai ter que encontrar essa resposta sozinho Alerta Gostininha, amigo Gostininha, amigo É sério, alerta, alerta É o alerta do Gostininha, amigo Aqui é o Gostininha, que tá vendo? O que eles fizeram dessa vez? Vem para a rua principal, rápido Estamos indo Câmbio Desligo Muito bem Parece que você vai precisar dos seus novos poderes Siga-me Muito bem Até agora eu tenho poderes Opa, ok Então é o seguinte Os poderes tem classes O vermelho, o músculo É músculo, obviamente O azul é cérebro O verde é empenho Amarelo é vidro Laranja é movimento Eu tenho Três de músculo E um de empenho Esse eu vou manter Esse eu vou manter Esse também vou manter Esse aqui eu vou substituir Por esse aqui ó Por esse aqui ó Bom, por enquanto eu vou manter assim pessoal Acabei de receber o troféu guerra de classes E pô Não Pô Pô Na real Eu vou trocar Eu vou trocar Eu vou trocar o poder especial Pô 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 Eu vou trocar aqui, pessoal. Pronto. Pô, então é isso, né, pessoal. Eu vou parar por aqui, ok? Portanto, se você curtiu o vídeo, não esqueça, né? E deixar o like pra ajudar. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia, tá bom? Então é isso, povo. Eu sou o Alexandre, vou ficando por aqui. Valeu. Fala aí. Até a próxima. Fui. 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 Fui.